Eu, Edmar de Oliveira, convoco meus amigos e amigas de Jaboatão para cuidarmos da nossa cidade. Venha para o Solidariedade. Juntos iremos mudar Jaboatão. Sou filho de Olinda. Há 15 anos realizo trabalhos na área de saúde e na área social. E quero deixar uma mensagem para você. Olinda tem esperança. O Solidariedade nasceu para lutar por você e por um Brasil melhor. Vem conosco nessa luta. Com solidariedade a gente muda o Brasil. O Solidariedade nasceu para o Brasil.